Então você comeu bastante pra armazenar a comida ali e ir lá dentro. Ela tem giz. É sensitiva. Já imaginou? E você sempre fez umas misturas malucas assim, mesmo viajando, porque às vezes a gente tem que se virar nas viagens. Aí, pô, a Ana Clara aqui outro dia tomou um açaí, comeu pastel e caldo de cana, tudo junto. Lógico! Então, você faz essas misturas também? Lógico! Na xepa você tem que ser criativo, meu filho. Você mete um... Biscoito com pepino. Mete um inhame com banana. Você lança um café com... Mistura. Vai fazendo as misturas. Tá, então... É o tal de fígado misturado com rabada, pra pegar o caldo da rabada e fazer o feijão, porque senão não vai ter sopa de lentilha. Tem que ser criativo. Boa! A gente gostou dessa versão. Mas tem outra? Bom, tem mais, tem mais. Que é o final, tá, gente? Aquela Domitila que tá sempre de olho no futuro. Tá conectada com voz, meu. Você é o orgulho da Márcia sensitiva, tá? Então, de algum lugar, além da imaginação, lá vem ela. Domitila. Mística. Não é mística, não. Hoje a gente tava muito calma. Entender que eu tô muito agitada. Eu sonhei que a Bruna era líder. Eu sonhei com top 9. Acredito que esse sonho que eu tive vai ser que eu vou ganhar liderança. E no meu sonho, esse homem de branco chegava. Olha, eu acho isso, isso e isso. Mas também achava que o Fredão ia voltar. Depois que a Larissa saiu. Então agora vai acontecer alguma coisa. Deixa eu ir lá dentro mesmo. Para. Que loucura. Sério, você... Olha, isso é bizarro. Você sempre foi assim na sua vida? De adivinhar, de sentir muitas coisas? Eu, inclusive, falei quando eu tava tendo algumas diferenças com algumas candidatas que hoje são do deserto. Eu falava assim, minha gente. Quando as pessoas falam alguma coisa, ou vem em sonho ou vem no vento. Eu sempre tava assim. Quando eu tava com a Sarinha no paredão com a Kay. A gente tava conversando, a Kay saiu. Ficou, eu e Sarinha. Aí passou uma borboleta azul, metálica. Aí eu falei, Sarinha. Juro que era metálica. Falei, Sarinha, nós não vamos sair nesse paredão. Eu sonhei com a liderança da Bruna. E eu sonhei com o quarto da volta, né? Sim, você falou que tinha... Eu senti o cheiro do Fred. Eu senti o cheiro do... Você lembra? Eu senti. E o quarto, eu falei, eu sonhei que tem um quarto que tem nove pessoas. Mas não faz sentido pra mim, porque eu pensei que significaria. Eu chegaria no top 10. Mas como é que é um top 10 com nove pessoas? É, quando eles... Tem alguém no banheiro. Não, é porque era o quarto do... Como é o nome do quarto? O quarto do... Não. Do reencontro. Repescagem. Da repescagem. Eles chamaram de reencontro. Que nem o Big Boss sabia que isso ia acontecer. Eu tentei ajudar. Eu tentei renovativamente ajudar. Eu tentei renovativamente ajudar. Ele acaba com uma câmera só em você. Então a gente precisa resolver. Qual delas você vai crescer da metila? Olha, por que acontece quando não acredita nos meus sonhos, tá vendo? É, eu acredito em tudo. Acontece em locustos. Você acha que você é a mística? A mis... Qual era o outro? A mistura. Mistura. Não, misturada no caso. Misturada. Misturada ou misteriosa. Eu acho que eu sou a mística. Eu acho que a mística enroba tudo. Ah, eu diria mais a misteriosa, tá? Eu gosto do seu alter ego misterioso. É, eu acho que... Desfile então com a sua faixa de mis. Ó, misturada. Que tá belíssima. Tchauzinho no final, né? Uma salva de palmas pra ela, que é Miss na Alemanha. Miss na Barra da Tijuca. Miss em Linha do Tiro. Miss em Curicica. Uma amiga da Jojo Tocinho, que eu tenho muito orgulho disso, minha gente. Você sabe que ela é daqui, né? É daqui carioca. Você tá fazendo amizade com tudo show. É. Tá fazendo amizade com uma galera, né? Eu tô... Eu passei tanto tempo sendo vetada, humilhada, levada pra paredão, que eu falei, agora eu quero só amigos. Boa. Já quero ser amiga também da Ana Clara, assim, bem... Bem íntima. Sim, agora quando sair a gente tem direito de ser amiga da Ana Clara. Não, eu já vi que hoje a galera é do emprego, né? Cara também já vai ter esse emprego. Domi vai querer um emprego aqui. Qual a carência da minha depois de três meses no Big Brother? É, deixa aí. Não, isso a gente te oferece, né, Bruno? Vamos, vamos, vamos. Emprego a gente não garante. Não se liga. Tá complicado, né? Essa atual fase. Mas ó, já que você falou de amizade, a gente trouxe um roletão, um recado de Miss pra você. Olha a letra. Olha a letra. De alguém que também fez muito sucesso, fez muita história e quer passar adiante, né? Esse cetro da representatividade. Nossa. Boa, Ana Clara. Olá, Domitila. Sou Daisy Nunes, a primeira mulher preta a conquistar o título de Miss Brasil em 1986. E fui a sexta colocada no Miss Universo. Além da minha carreira profissional, me dedico intensamente às causas sociais antirracistas. Saiba que a tua participação no BBB23 foi muito importante, pois desde jovem como eu, se dedicas às causas sociais. Você, com seu coração generoso, é motivo de muito orgulho para todos nós. Desejo que tenha sorte, sucesso e que continues inspirando muitas pessoas com o teu carisma e inteligência. Um grande beijo. Axé. Achei! Que isso, Daisy. Muito obrigado. Um beijo, Daisy. Obrigada. Demais, né? Se emocionou. E ela, a Daisy, é um exemplo para todas as Misses e mulheres que sonham um dia numa carreira. Realizam. Realizam. É sobre realizar. Porque eu me emociono porque eu saí, não faz nem 24 horas. Eu não sei. Mas é muita coisa que você vê, que você escuta, que você não realiza assim. E receber esse vídeo é muito especial. Muito obrigada. Muito do coração. É verdade.